Naquele tempo Calum, calum Tire o verde desses olhos de rio a Deus Calum, calum Não me tente se você já me esqueceu Calum, calum Esse olhar depois do que já sucedeu Com franqueza só não tendo coração Fazer tal judiação Você tá mancando de eu Música Calum, calum Tire o verde desses olhos de rio a Deus Calum, calum Não me tente se você já me esqueceu Calum, calum Esse olhar depois do que já sucedeu Com franqueza só não tendo coração Fazer tal judiação Você tá mancando de eu Música Minha saudade Eu também quero ir Minha saudade Quando chego na ladeira Tenho medo de cair Leva-lhe irem Leva eu, minha saudade, oh leva eu, minha saudade, eu também quero ir, minha saudade, quando chego na ladeira tenho medo de cair. Leva eu, minha saudade, menina tu não te lembras, daquela tarde pagueira, minha saudade, tu te esqueces e eu me lembro, e que saudade matadeira. Leva eu, minha saudade, oh leva eu, minha saudade, eu também quero ir, minha saudade, quando chego na ladeira tenho medo de cair. Leva eu, minha saudade, na noite de São João, minha saudade, no terreiro uma bacia, minha saudade, é pra ver se para o ano meu amor ainda me via. Leva eu, minha saudade, oh leva eu, minha saudade, eu também quero ir, minha saudade, quando chego na ladeira tenho medo de cair. Leva eu, minha saudade, leva eu, minha saudade, eu também quero ir, 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 minha saudade, eu Calu de Humberto Teixeira e antes com Noite da Estrada Volta por Cima de Paulo Vanzolini e abrindo o bloco com Silvio Caldas Piston de Gafieira de Billy Blanco